Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui. Hoje nós iremos comentar dos troféus, aquela série de troféus que a gente traz, dos troféus mais chatíssimos e entediantes dos jogos. Aquele troféu que você tem que ligar uns 50 podcasts, porque você fica mó tempão nele tentando fazer. Você fica ouvindo os podcasts, vendo algumas coisas de fundo, né? Você tá ligado. Então você tem que ligar uns 85 podcasts e, olhe lá, às vezes você não terminou esses troféus ainda, porque você tem que ficar repetindo o processo, grindando, ou seja lá o que for. Vamos falar justamente desses troféus mais aí, chatíssimos, dos joguitos. Então antes da gente começar o vídeo, você já sabe, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, puxa o seu boquinho, senta aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. E este vídeo é um oferecimento do navegador Opera GSX. Um navegador leve e muito bom pra quem curte jogos, mas se você também não joga muito videogame no computador, ele ainda é um excelente navegador, simples e cheio de ótimas funções pra você. Ele possui a função DX Corner, que ao você acessar a página, ele te mostra o calendário de lançamentos, os próximos jogos aí, né? Todos que vão sair, ofertas. E o melhor de tudo, os jogos que estão grátis durante o período aí, ele exibe pra você poder pegar. Essa aqui é uma das minhas abas favoritas, inclusive. Mas não é apenas isso. Você tem o DX Control, por exemplo, que se você reclama que navegadores aí, às vezes, consomem muita memória, você pode aqui automaticamente ajustar quanto você quer que ele use de memória e quanto que você quer que ele use do seu processador. E aí você adapta isso aqui de acordo com o seu computador, aí deixando ele extremamente mais leve. Isso aqui é incrível. Ele também tem integração com as suas redes sociais, como, por exemplo, a própria Twitch, que fica numa barra lateral, onde você pode acessar, receber notificação dos streamers que você mais assiste. E com um clique aqui você já vê quem está online, quem está ao vivo, e você pode simplesmente ir lá. Fora as outras redes sociais, como o próprio Instagram, que com um clique você consegue acessar, Twitter e até o Discord. E você pode aqui, cara, tranquilamente configurar qual você quer, mano. Fora isso, ele ainda possui formas de você customizar, como alguns temas que já vêm nele, ou algumas configurações um pouco mais avançadas que você pode fazer de cores no seu navegador, deixando ele mais à sua cara. Então, para você baixar, é gratuito, 0800, é o primeiro link aí na descrição. E vem comigo para o vídeo. Vamos começar com o Star Ocean The Last Hope. Esse jogo de RPG, de ação, onde você tem vários personagens que você joga. E nesse jogo, ele tem troféus dentro de troféus. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, tem um troféu no jogo que você precisa pegar todos os troféus de batalha do jogo. Ou seja, existe uma lista de troféus dentro do próprio jogo, que você precisa pegar todos eles para você ganhar um troféu fora do jogo. Que é um troféu ali do console. E cara, isso é extremamente chato. Porque o jogo, ele tem vários personagens. Então, você tem que pegar os troféus com cada um dos personagens. E são troféus um mais chatos que o outro. Você, por exemplo, tem que ganhar ali 2500 batalhas no jogo. Tem um outro que, com um personagem, você precisa derrotar 30 mil inimigos. E com outro, também 30 mil inimigos. Ou seja, 60 mil inimigos você precisa derrotar no jogo. Tem uma série de coisas que você precisa fazer. Você precisa ressuscitar aliados, por exemplo, mil vezes quase. Nossa, isso demora muito. Você tem que jogar muito o jogo. Passa mais de 200 horas tentando pegar esses troféus. Porque é um troféuzinho, uma lista de troféus, no caso, para cada personagem. São exatamente 7 personagens com lista de troféus. E cada personagem tem mais de 20 troféus dentro deles. Então, é muita coisa para pegar. Uns mais fáceis, outros muito mais difíceis ali. De grindar mesmo. Pegar drop raro. Precisa de 255 drop raro. É muita coisa louca. Esse troféu aí, justamente, é para poucos. Os caras têm que gostar muito desse jogo. Eu queria passar muito tempo ouvindo podcast para conseguir isso aqui. Porque realmente é triste. Então, também, né? Nessa questão de você ter que ficar vencendo pessoas, derrotando pessoas. Num jogo de RPG offline, isso é um pouco mais simples. O grande problema vem quando você precisa fazer isso em online. Em modo online de algum jogo. E é exatamente isso que o Battlefield Battle Company, ele faz. Você precisa derrotar 10 mil e duas. Não sei por que isso, mas 10 mil e duas pessoas durante o seu jogo. Então, você tem que fazer um frag, né? Bom na maioria das partidas. E conseguir o máximo de kills que você puder ali. Porque isso demora muito tempo. Muito tempo mesmo. E, cara, o problema é que Battlefield, ele é um jogo que você não consegue tantos, assim, abates por partida, cara. Porque os mapas deles são muito grandes. São muito grandes. As partidas ali são bem maiores. No COD, eu acho que é mais fácil, né? Me corrijam aí, porque eu sou um noobzão em FPS. Mas eu acredito que no COD é mais fechado. Eu lembro os COD que eu jogava. Realmente era mais tranquilo se eu conseguia alguns abates. Aqui, não. Battlefield é muito mais tenso. E 10 mil abates. Parece insano, né? Por que eu falei parece? Porque tem um que é pior. Que era o Battlefield, mas no Hardline. É uma DLC, um pacote de DLC. Você adicionou aí quatro conquistazinhas, né? Quatro troféus. Que, bem, deixa o do Bad Company meio no chinelo. Porque, em vez de 10 mil, são 40 mil. Com cada personagem. Você tem que pegar 10 mil com Enforcer, 10 mil com Operator, 10 mil com Mecânico e 10 mil com Professional. E é previsto que mais ou menos 400 a 500 horas leva pra você conseguir fazer isso aqui. Demora muito tempo. Demanda muito tempo. Chato pra chuchu. Pois é. São um grupo seleto as pessoas que conseguiu pegar isso aqui. Os caras tem que ser muito guerreiros. E eu nem sei se os que pegaram, pegaram os quatro. Às vezes só um pegou especializado na classe que ele gosta. O outro também. Será que pegaram os quatro? Eu acho que é muito difícil. Dragon Ball FighterZ tem uma conquista chamada Set of Life. Que, basicamente, requer que você pegue 20 milhões de Zeni. Que é a moedinha dentro do jogo. E, obviamente, que você jogando e zerando, você não vai ficar nem perto de pegar isso aqui. Então, vai você partir pra colocar um folha de ouvido e ficar lá derrotando, derrotando e derrotando inimigos. Que demora muito tempo. Porque você consegue muito pouquinho por partida, sabe? Se eu não me engano, acho que são uns 6 a 10 mil Zeni que você consegue. Você precisa de 20 milhões, sabe? Existem métodos aí que diminuem esse tempo um pouco. Um tanto drasticamente, eu poderia dizer. Que dá pra você conseguir, por exemplo, 300 mil. Mais ou menos em uma hora. Um pouco menos de 300 mil aí em uma hora. Mas se você for colocar ali, né, na caneta. Você vai precisar ainda de mais de 50 horas. Mesmo conseguindo esses 300 mil por hora. Pra você alcançar os 20 milhões. A conquista de 20 milhões desse jogo. O que é meio tosco, né? Porque você não vai precisar desse dinheiro todo no jogo. Então, ele é basicamente só pra você conseguir um troféu, sabe? E torna isso daí extremamente exaustivo pra quem quer pegar. Os caras tem que ser muito guerreiro aí. Pra conseguir fazer esse troféu aqui. E gostar bastante do joguinho. Porque você fica derrotando menos inimigos toda hora. Não é tudo bem que você deixa ele já com HP baixo. Se você troca. Tem um esquema meio louco aí, né? Porque eu não sou doido de pegar essa conquista. Mas tem um esquema meio louco aí de você conseguir fazer isso. Mas em geral, 50 horas ou mais só por causa de um troféu é bem triste. E nós temos um aqui que também basicamente quase ninguém pegou. Que é o do Sexta-feira 13. O jogo ali que ou você joga com as pessoas que tem que fazer com o Jason. Ou você joga com o Jason. O grande problema é que esse jogo ali fez bastante sucesso. Só que hoje em dia ele decaiu muito. Hoje não tem muita gente jogando. Hoje você espera um bom tempo nas filas. Então talvez esse troféu seja até quase impossível de pegar. Mas mesmo assim na época ainda era bem complicado. Por que isso? Porque basicamente um dos troféus era você jogar mil partidas com o Jason. E mil partidas, tipo, não é você começar uma partida e você tá com o Jason. Aí você quita e vai buscar a próxima, sabe? Você não podia fazer isso. Você tinha que começar e terminar a partida, tá? E também tinha uma outra que meio que era um troféu suporte esse aqui. Que era pegar, né? Fazer falecer ali, machucar. Causar um dodói em mais de mil pessoas. Então você tinha que jogar e tentar jogar direito aí, né? Pra poder conseguir o máximo de abate que desse. Pra você tentar pegar essas duas conquistas. O grande problema é que muitos queriam ser o Jason. E o Jason era só um por partida. O que tornava a fila pra você jogar de Jason extremamente demorada, meu amigo. Demorava demais. Então essa conquista, na verdade, o que faz ela ser chata e demorada é o tempo na fila de espera pra tentar jogar de Jason. Hoje eu nem sei se dá mais, sinceramente. Eu acho que deve ser bem difícil pegar essa conquista. Então era extremamente chato e entediante pegar isso aqui. Então, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no Popovs. É nóis. E fui!